Oi gente! O vídeo de hoje é uma receitinha caseira pro cabelo, que eu sei que vocês amam. Eu ia lavar o meu cabelo agora, fazer um tratamento e eu falei, hum, vou gravar, porque é uma receitinha caseira que eu nunca mostrei aqui no canal, que eu nunca testei na verdade, eu vou realmente fazer pela primeira vez aqui junto com vocês, que é com iogurte natural. Gente, o povo inventa de tudo, né? Eu sempre tive vontade de testar o iogurte no cabelo, só que, não sei, eu sempre esquecia. Aí tinha um iogurte ali na geladeira, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e eu falei, hum, é hoje que você vem aqui pro meu cabelo. Vou mostrar pra vocês todo o passo a passo, o porquê do iogurte, o que que tem nele que faz bem pro nosso cabelo, vai dar certo pro meu cabelo ou não. E é isso, se você aí gosta de receitinha caseira, clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos e me conta aqui nos comentários se você já usou iogurte no cabelo, se você gostou ou não. Gente, você tem que estar sempre comentando aqui pro YouTube e estar notificando vocês, né? Porque ele só notifica quem interage, quem engaja aqui nos comentários. Então, bora lá, gente. Eu estou no meu sexto day after, sim. Eu estou há sete dias sem lavar o cabelo, uma semana, eu completou uma semana hoje. Por quê? Porque eu fui enrolando naquela correria louca e acabou que hoje foi o dia que eu tirei aí pra lavar o cabelo, pra fazer um tratamento. Mas, acontece, né? Eu, em média, a gente lava o meu cabelo duas vezes por semana. De vez ou outra, acontece essas loucuras aí de ficar uma semana, mas eu não gosto. Porque o meu cabelo, assim, na verdade, ele não vai ficando oleoso com o passar dos dias. Ele vai ficando mais seco mesmo, né? As pontas vão ficando muito secas. Então, eu gosto de lavar umas duas vezes na semana pra ir repondo essa hidratação, né? Nos fios. Então, eu vou mostrar pra vocês a realidade. Gente, a raiz tá mais brilhosinha porque eu passei gel de babosa agora pra fazer esse coque. Mas as pontas estão bem esticadas e secas porque eu tava de coque, né? Eu fiz muito coque esses dias. Meu cabelo chegou no limite, assim, de hoje eu não passava mais, não. Peguem bem esse antes, porque eu quero fazer um depois, assim, fabuloso. Eu quero que o cabelo dê um tchan, porque, gente, iogurte. Tem que dar um tchan nesse cabelo. Então, agora eu vou lavar o meu cabelo normalmente com shampoo e já volto. Voltei. Cabelos lavados. Lavei o cabelo com shampoo normalmente. Agora, vamos fazer a nossa receitinha caseira. A nossa estrela de hoje é o iogurte natural, gente. Eu vou usar esse daqui, dois ingredientes da Nesclê, que é o que eu sempre como. Eu sempre tenho dele aqui em casa. Eu gosto de colocar banana, canela, granola. Fica uma delícia. Tem uma granola low carb que dá super certo. E, pelo que eu vi, gente, tem que ser um iogurte assim, tá? Mais natural. Eu acho que se for daqueles, tipo, morango, não sei o que, né? Acho que não funciona muito não, sabe? E aí, gente, o porquê do iogurte? Acho que eu não vou botar tudo, hein? Coloquei essa quantidade. Acho que eu vou botar mais um pouquinho. Coloquei essa quantidade, ó. Com um tanto assim, ó, ainda sobrando. Então, por que o iogurte natural? Ele vai reconstruir o cabelo porque tem várias proteínas, né? Aqui as proteínas do leite que ajudam na reconstrução do fio, o que é ótimo, né? Eu tô precisando muito de reconstrução, gente. Tô precisando dar uma reparada no fio. E ele também dá aquela hidratada, né? Por causa das vitaminas. E ajuda também um pouquinho na nutrição, né? Porque tem as gorduras também do leite que ajudam. E aí, o que mais que eu vou misturar? Eu vou adicionar essa ampola aqui do soco capilar, porque eu acho ela muito power. E eu quero realmente um tratamento, assim, top, gente. Porque meu cabelo está pedindo socorro, literalmente. Então, eu vou colocar aqui essa ampola. E vou adicionar também um pouco de óleo vegetal. Esse aqui é um mix de óleos argã, manga e coco. E agora eu vou misturar tudo isso, gente. Nossa, eu tenho vontade de comer. Nossa, ficou com uma consistência, assim, muito mara. Eu tava com medo de ficar muito molendo, sabe? Por causa do iogurte. Mas ficou com uma consistência bem legal. Vou botar um pouquinho mais de óleo. Ai, que legal! Olhem isso! Olhem essa consistência, gente. Perfeito pra aplicar. É ruim, né? Quando fica muito molendo, aí fica difícil de aplicar, faz mais bagunça. Então, eu amei a consistência. Então, vamos agora aplicar no cabelo, né, gente? Eu vou dividindo mecha por mecha. Começo aqui, ó, focando nas pontas. E depois eu vou subindo pro restante do cabelo. Gente, o cheiro ficou muito bom, vocês não fazem ideia. Eu amo iogurte, eu amo o cheiro do iogurte. E o socorro capilar tem um cheiro bem docinho. Então, ficou aquele cheirinho de iogurte, assim, bem doce. Nossa, ficou bom. Esse tratamento, gente, que eu tô fazendo hoje, né, ele tá mais focado em reconstrução e nutrição. O iogurte, né, como eu falei com vocês, ele ajuda na reconstrução. A ampola que eu coloquei, ela também é mais voltada pra reconstrução, a composição dela. E aí eu gosto de adicionar um óleo vegetal, né, porque a reconstrução, ela tende a deixar o cabelo mais rígido, muitas vezes, né. Então, eu gosto do óleo pra ajudar a dar mais uma malemolência pro fio, sabe? Pronto, gente. Gente, apliquei em todo o cabelo, em um veia e massajei bastante. Agora eu estou fazendo um coque baixo aqui e vou colocar a tonfeira. Aí eu vou deixar o tratamento agindo por uns 10 a 15 minutos. E, enquanto isso, eu queria falar uma coisa pra vocês. Gente, amanhã, quinta-feira, é o último dia pra você adquirir o meu curso Força na Transição Capilar. Então, corre, gente. Sério, o link tá aqui na descrição e eu vou mostrar pra vocês agora como que funciona o passo a passo. É bem facinho. Assim que você abrir o link, né, que vai estar aqui na descrição, você vai entrar nessa página. Gente, eu tô fazendo pelo computador, mas vocês podem fazer tudo pelo celular, porque é bem fácil, viu? Aí aqui você consegue ver todo o material do curso. Gente, o e-book tem 133 páginas. É um material lindo, super completo. Tem 30 lives com temas aprofundados, ó. Esses aqui são os temas. Skeb hair, finalização, tudo sobre hidratação, nutrição, reconstrução, cronograma, corte de cabelo, big shop, caspa, penteado, gente. Tem tutorial de penteado. O que são técnicas e produtos liberados? Enfim, tem tudo lá. Temos alguns bônus também, materiais pra imprimir, tabelas pra você montar seu próprio cronograma, valpapers personalizados, enfim. Aí você clica em comprar agora por R$29. Gente, sério, o preço tá maravilhoso, porque eu realmente quero ajudar todo mundo que tá passando por essa fase, sabe? Então, aproveitem. Aí que você vai preencher, colocar todos os seus dados, cartão de crédito, boleto ou PayPal. E aí depois que o pagamento for aprovado, você vai receber todos os dados no seu e-mail. E aí quando você entra lá na plataforma, você consegue ver todas as lives, todas as aulas. Você pode assistir, reassistir quantas vezes quiser. É realmente uma força pra quem tá na transição. E não só pra quem tá na transição, né? Mas pra quem quer mais dicas sobre cabelo e coisas que vão muito além de cabelo, viu? Eu falo que quando a gente tá nessa fase, a gente fica com a autoestima baixa, a gente se sente sozinha. E todo o material foi pensado pra te dar realmente aquela força, sabe? Aquele ânimo. Todos os detalhes, né? Tudo foi feito pensando em vocês. E é isso, aproveitem, porque é só até amanhã, gente. Essa é a última chance, depois não vai ter de novo, então corre. O link tá aqui embaixo. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho só do que é o e-book, né? Olha só, gente, como é lindo. Tem tudo na palma da sua mão, tudo que você precisa saber. Todas as dicas, truques, fotos pra você se inspirar. Sério, gente, é maravilhoso. Aproveitem. Já se passou aí o tempo. Agora eu vou enxaguar, aplicar o condicionador e já volto. Tcharam! Voltei. Estou chocada com o volume, a maciez e a definição que o cabelo ficou, assim. Primeira coisa, eu não fiz uma finalização estruturada. Eu fiz uma finalização muito, muito, muito corrida. Nem tive muito tempo de desembaraçar direito, assim, o cabelo. Fui só aplicando mecha por mecha. Fiz um pouquinho de dedo liso aqui na frente. Mas o cabelo se garantiu, viu? Porque ele tava bem cuidado. Com certeza, se eu tivesse feito uma finalização rápida, assim, sem ter feito uma hidratação power, né? Não iria ter funcionado. Mas olha só como o cabelo tá brilhoso. E ele definiu, assim, ó, facilmente em algumas mechas. Gente, sério. Olha esse cacho. Eu não fiz dedo liso aqui. Eu apliquei, assim, correndo. Só aqui na frente mesmo. Olha isso. Tá muito, muito macio. Eu não podia ter como vocês sentirem, sabe? Porque o seu cabelo tá muito, muito, muito macio. E o cabelo tá levinho, sabe? Não é um tratamento que pesa no fio. Gostei demais, 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 tá? Uma macieza, assim, fora do normal. O cabelo ficou mais encorpado também. Deu uma reconstruída, uma reparada. Eu gostei, viu, gente? Então é isso. Fica a dica aí pra vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês já fizeram algum tratamento parecido com esse. Se vocês gostaram. Ah, gente, o link do curso Força na Transição Capilar tá aqui na descrição. Corre que é só até amanhã, tá? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!